E aí galera, beleza? Pou, Longa da Vena Games com mais um vídeo de FIFA 19. Galera, como todos sabem, a gente tá sem fazer live pelo Xbox aqui no YouTube, né? A gente tá na Mixer, então se vocês puderem seguir, a partir de duas mil pessoas eu posso começar a trabalhar na Mixer, viu? Interessante, né? Então assim, a meta é duas mil pessoas. Se a gente bater essas duas mil pessoas, assim, daqui pro meio do ano, a gente continua na Mixer, beleza? Então assim, se vocês puderem seguir eu vou ficar muito grato, ok? E vamos pro DME. Tá aqui o link na descrição, eu sempre tô lá na Mixer, não tô jogando só FIFA lá, tem outros jogos, então vale a pena vocês darem uma olhada lá, o Paul, Longa, jogando outro jogo que não seja o FIFA, né? E a gente acabou de fazer esse DME aqui da Foot Champions Cup, né? Tá rolando aí, né? Tem dois dias aí pra fazer. A única coisa que tá dando ainda pra fazer aqui pro YouTube, galera, do Xbox One, é gravar os vídeos, né? Vou torcer pra que na hora de eu abrir o pack aqui, defilar e não caia, né? Beleza? Mas tá aí, é... Jogadores do MLS tão caríssimos, né? Por causa do... Da recompensa, que é um mega pacote raro, né? No linguajar aqui do Nordeste, né? Merda pacote raro, porque nunca vem nada, mas pode ser que eu queima a língua. Tá rolando os icons primes aí, de repente, não sei, será que aí quer mandar um icon prime pra gente agora aqui nesse vídeo? É... Mínimo dois, as jogadores da MLS, Essas, os outros dois eu já vendi, até porque tá tudo caro, né? Eu botei pra vender, deixa eu ir ver agora aqui junto com vocês, ver se eu vendi alguma coisa. Eu botei pra vender dois lá, mano. Ó, parece que foi os dois que eu botei pra vender, viu? Mano do céu, tá muito caro, ó. Ó. Vendi o Juliano. Qualquer cartinha tá cara. Tá todo mundo na hype, né? É evento novo daqui a pouco, ó. 3.500 eu vendi esse Tider. Vou já olhar na minha outra conta lá do PS4, que também tem. E vou botar pra vender, ó. Botei o Blake aqui também pra vender. Daqui a pouco pode ser que saia. Beleza? Então a gente vai abrir aqui. É... Vocês podem fazer igual o meu. Tá muito fácil de fazer, pelo amor de Deus. Mas eu vou fazer aqui o videozinho pra vocês, ó. Vendo? É esse aqui, ó. Tem que assistir lá e tal, pra poder ganhar alguma recompensa. Eu nunca assisto, né? Nunca dá nada, né? E... Eu montei assim, né? Eu botei esses três aqui, ó. Que é o Almirão e o... O Almirão e o Vilauba, né? Do mesmo time, ó. 100% de entrosamento. É... Detalhe pros preços, né? Que são meus os dois. Certo? E botei esse... Rui Dias aqui, ó. Também que é meu, né? Pra linkar aqui com eles. Aí quando eu vi ele peruano, eu disse Eu vou linkar aqui com a Alemanha, né? Tem um jogador da Alemanha que é Peru, né? Aí pronto. Saí fazendo só a Alemanha, ó. Alemanha 1, ó. Deu só o filé. Até aqui eu botei zagueira, só que foi no mesmo time. Muito fácil de fazer, beleza? Deu 97 de entrosamento. Podem fazer igual o meu, que dá 87, mais ou menos 85, beleza? Vai dar 87 de fazer igual o meu. Então eu vou enviar aqui essa link e vamos ver o que a gente vai tirar, né? Vamos ver se a gente tem a... Se a gente tira sorte grande. E o zap e zap tocando. Vocês estão escutando? Chuva. Muita água aqui no Ceará, viu? Graças a Deus. Então vamos lá. Eu vou abrir esse pack aqui agora. É um mega pacote raro. Merda pacote raro. Vamos... Ó, truvão agora. Amara que dê tempo pra gravar esse negócio aqui. Então vamos lá. Vamos todo mundo comprar faconte comigo, né? A musiquinha, né? Opa, não posso comprar faconte no momento. Que história é essa? Vou comprar facapontes pra tirar José Fontes. E não vai vir mais nada, não. Além deste merda bagodizão. Apertei já, mano. Já apertei. Se vier o hakaute, já é legal, né? Vamos ver. Não veio hakaute. Não veio hakaute. Desceu o telão. MD, colomba, quadrado. Já vou vender. Tá tudo caro, né? Vocês estão vendo que o áudio tá... Robotizada? Porque a qualidade é demais, mano. Não faz área, acredita? Eu vou até parar animação que é pra não dar merda. Então tá aí, galera. Tiramos o quadradinho. Num merda pacote raro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra vender ele aqui. Mano, tá tudo saindo, velho. Nesse FIFA tá tudo saindo. O que você botar pra vender, sai. Vou botar o quadrado pra vender logo. Esse Castos aqui também. Ó, contratos aqui até 2025. Né? Preparo físico também. Pelo menos é um 5, né? A gente já economizou aqui 6k. E só. Beleza? MC pra volante, mano. MC pra volante. É? MC pra volante? É volante pra MC que tá caro. Volante pra MC que tá caro. Acho que meio pra MC, não sei se... Eu não vou mandar pra lá também. Qualquer coisa eu vendo também. Belezinha? Então vou ficar por aqui. Vídeozinho rápido aí. O que vocês tiraram nesse BME? Mandem pra mim aí nos comentários. Beleza? Então sigam a gente no Mixer. Pô, e o YouTube acabou? Não, não acabou. Eu vou estar sempre aqui no YouTube. Ou com vídeos do Xbox One. Ou fazendo live direto do PS4. Certo? Hoje provavelmente se der certo. Não estivesse vendo tanto. Eu vou pegar uma... Uma placa de captura com meu brother. Dejando o Sincero Gamer. Ele disse que ia me emprestar. E aí qualquer coisa a gente tenta fazer uma livezinha mais tarde. Na conta do Arthur Lobão. Tem uns packs lá pra abrir. Certo? Se não der, fica pra amanhã. Ok? Tamo junto então. Beijo no coração. Até a próxima. Falou!